Amor e alegria Alegria, alegria, alegria Gramado brilha em meu carnaval Império da magia Ao despertar do sonho a cria Só em você Desesperado de amor e alegria Gramado brilha em meu carnaval Império da magia Era o cenário Era o cenário de beleza sem igual Depois disso não tem explicado Eu acho essencial Suas ordensias o encantam Era de sas Povo guerreiro Em batalha e comiça Em ventas Trai o Brasil inteiro Em blocos e cantão Doças mãos Olhando o guardado de um lago negro Soldadinho de chumbo Guardam nossos corações Esqui-raiou Esqui-raiou O som É o que quito previando no cinema Se vir na arte Se quer ver mais É do palácio dos festivais Esqui-raiou Esqui-raiou O som É o que quito previando no cinema Se vir na arte Se quer ver mais É do palácio dos festivais Doce aroma que se espalha pelo ar Chegou a Páscoa O chocolate vem a festa A verdade é o paraíso Repetido Em um mini-mundo Onde tudo é possível Facílio profundo Turismo fez a terra prosperar Poderaria hospedar Gastronomia genial Que tem raiz colonial Natal chegou Natal chegou Que festa Viva Natal Estrelas trilham lá no céu A amada é luz que encantou Papai Noel Ao despertar do sonho A criança em você Esse espetáculo de amor e alegria É o mar do brilho O carnaval Império da magia Ao despertar do sonho A criança em você Vambora, vambora O despertar do chagorinha alegria Gramado brilha em meu carnaval Império da magia Para o cenário O cenário de beleza sem igual Inexplicável, macho especial Suas ordensas do encanto aos serranistas Povo guerreiro que batalha em contra Vem, 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 vem Tem velas que atraem o Brasil inteiro E focos brigando dos salões Olhando o painado de um lago negro Soldadinho de chombo Vai! Quanto nossos corações Esse raiou Esse raiou O sol É o que quito premiando Do cinema Olha o que quito a gente Se quer ver mais É do palácio Tá bonita a escola Império do Sol Desfilando aqui no Complexo Cultural do Porto Seco Como é que tá o desfile até agora, Sérgio? É, o Império do Sol me surpreende Sabe, eu estive recentemente conversando com o Miro A gente sabe das dificuldades financeiras Mas, né, o Império por estar nesse grupo No grupo intermediário A E por ser de uma cidade De um outro município O cachê de Porto Alegre é de um outro valor É de um valor menor Mas eu estou surpreso com a proposta que está fazendo Um desfile compacto Com alas bonitas Com um bom número de componentes nas alas Uma bateria muito firme e comandada pelo Thiago Eu estou realmente surpreso com um belo desfile Entendeu? Em função daquilo que o Miro havia me falado Das dificuldades financeiras que o Império enfrentava E agora vamos em contato com a nossa colega Daiana Que está com uma presença especialíssima Do seu lado, é com você, Daiana Quem é que está aí com você? Olá, Nilton Quem está aqui ao meu lado É a corte do carnaval de São Leopoldo É a Carol e o Ivo São Leopoldo marcando presença aqui com o Império do Sol Carol, qual a importância de São Leopoldo Participando aqui do carnaval de Porto Alegre E qual a importância de homenagear Gramado Colonização alemã Assim como São Leopoldo? Querendo ou não, a gente se sente lesangeado de estar aqui, né? Então assim, São Leopoldo Vem sendo representado pelo Império do Sol Tentando subir para o Especial novamente E a gente fica feliz, né? Porque querendo ou não, só é a nossa cultura Querendo ou não, os alemães Nós temos um pouquinho dos alemães dentro de nós, não é? Eu sendo leopoldense Me sinto muito feliz Por estar falando dos alemães Aqui no Carnaval de Porto Alegre Ivo, qual que é a expectativa da escola para esse ano, para esse desfile, para retornar ao grupo especial? O Império do Sol fez um trabalho árduo o ano todo, fazendo ensaio na quadra, fazendo visita para as outras escolas também E a gente está com um tema enredo bom, um samba enredo bom Bom de dançar, bom de cantar Falando, né? De gramado Que é uma terra excelente E as nossas expectativas são as melhores Para que o Império do Sol suba, né? Ao grupo especial Para estar fazendo parte, juntamente com a Imperatriz Leopoldense Que é a Escola de São Leopoldo, que também está no grupo especial E agora eu gostaria já de fazer um convite para todos que estão nos olhando Para comparecer no nosso Carnaval No dia 21 e 22 de março É um Carnaval fora de época Para o turista, o pessoal que está em casa, já voltando da praia Começando o trabalho Fazer uma festa conosco lá Que vai ser bem bacana o nosso Carnaval Vai estar excelente É um dos melhores Carnaval da região 21 e 22 de março Acontece aonde lá em São Leopoldo? É no Largo Rui Porto, lá Bem próximo ao ginásio É na rua do ginásio municipal de São Leopoldo Vai ser lá Vai lá que vai ter bastante surpresas O pessoal que vai estar lá Prestigiando nós E a corte vai estar fazendo a nossa festa Juntamente com o povo que estará lá Muito obrigada a vocês Então essa é a corte do Carnaval de São Leopoldo Aqui prestigiando o desfile da Império do Sol Obrigado, Dayana A gente viu aí a corte Representando o São Leopoldo Aqui na Avenida Há pouco conversamos com a corte LGBT São Leopoldo está em peso Aqui no Complexo Cultural do Porto Seco E olha só A Dilmara Flores Ela está assistindo lá A nossa transmissão pelo site TVE.com.br E ela disse Que está emocionada Com a Império do Sol Eu também estou É, ela está trazendo um Carnaval muito bonito Se propondo dentro do que ela Do que ela se comprometeu De trazer a história de Gramado E como o Sérgio já estava colocando Essa questão do cachê do Império do Sol É uma briga muito forte O ano inteiro do Miro Que ele volte a receber esse cachê integral Do Carnaval de Porto Alegre O que ele justifica é que ele tem que fazer Esses dois desfiles Tanto no Carnaval de São Leopoldo Quanto no Carnaval de Porto Alegre E existe essa distância E esse espaço de tempo E ele tem que apresentar um Carnaval de qualidade Tanto em Porto Alegre Quanto no Carnaval de São Leopoldo E a Rosângela Lucena disse o seguinte Eu estou de plantão E a TVE está alegrando a minha noite Olha só que bacana A gente também está de plantão aqui Rosângela Vamos aí até o início da manhã Mostrando para você Toda maravilha A alegria desse desfile Das escolas de samba Do grupo intermediário A E o Nilton Gomes Meu xará Está dizendo o seguinte Que ele está torcendo pela Praiana Manda um abraço para a equipe da TVE Obrigadão E também está mandando um abraço Para todo esse pessoal Que já está aqui lotando A arquibancada do Complexo Cultural do Porto Seco Eu também quero sambar Olha só que coisa linda O sol é o piquito premiando no cinema Divina arte Se quer ver mais É no palácio dos festivais Esse ganhou Esse ganhou O sol é o piquito premiando no cinema Divina arte Se quer ver mais É no palácio dos festivais Doce aroma que se espalha pelo ar Chegou a Páscoa o chocolate Veio a festa O paraíso repetido Em um mini mundo Onde tudo é possível Vacílio profundo Turismo fez a terra Prosperar Hotelaria hospedar Você assiste aqui pela TVE É o desfile de Império do Sol Primeira escola do grupo intermediário A passar aqui pela avenida do Complexo Cultural do Porto Seco E a gente continua aqui dando esses recados Que estão chegando pelas redes sociais Está bombando a nossa cobertura nas redes sociais O Alisson Silveira diz o seguinte A gauchada de Salvador Está toda reunida Vendo a Império do Sol Pela cobertura da TVE Através do nosso site E eles estão parabenizando O excelente trabalho seu Kizi E também do Sérgio Eu também estou aqui Dando o meu abraço Meus parabéns Muito obrigado pela participação de vocês aqui Tem também mais aqui Fábio Santos está apostando A briga vai ser entre Copacabana, Praiana e Niterói Ele está assistindo pelo nosso site Então, está começando o grupo intermediário A E o pessoal já está fazendo suas apostas O que vocês acham? Como é que está aí? Vamos apostar Vamos apostar no grande desfile O Império do Sol já começa Sabe Nos mostrando essa qualidade do grupo A E a galera está aí A galera está curtindo O povo na arquibancada está participando E isso é fundamental Porque hoje de noite Sai a campeã E abrirão as urnas na terça-feira Entendeu? Mas a escola estará no grupo especial em 2015 E a Erika diz que está gostando De ver os desfiles de escolas Tão especiais aqui na TVE Quer dizer, são escolas especiais também? São muito especiais Até porque essa noite está sendo muito especial Porque a expectativa Das próprias escolas do grupo A De estar se reformulando Para vir para o grupo especial Inclusive, nesse momento A gente está tendo a apresentação formal Do primeiro casal de mestres de sala E porta-bandeira Em frente à terceira cabine de jurados Porque para o grupo intermediário A Nós temos três jurados Até o ano passado Nós tínhamos dois avaliadores Para cada quesito Como nós aumentamos o número de jurados No grupo especial Agora são quatro Como o Sérgio já havia falado no início Para o grupo intermediário A Também aumentou Então são três cabines de jurados Eles se apresentam lá no primeiro módulo Que é perto da concentração Tem um outro módulo Que fica aqui exatamente Bem do lado Do nosso espaço aqui da TVEA E a terceira cabine de jurados Fica bem mais próximo da dispersão É onde o casal de mestres de sala E porta-bandeira Tem que fazer a sua apresentação formal Para a cabine de jurados Inexplicável É o mágico especial Suas doenças O encanto aos erranistas Pouco guerreiro Que batalha e conquista Tem peça Se atrai o Brasil inteiro E porta-bandeira Você falou aí no primeiro casal de mestres de sala E porta-bandeira É o Michael e a Jéssica Exatamente A Jéssica Que nós já tínhamos falado Que é filha do presidente da escola E o Michael também Que já era tradicionalmente da Império do Sol Ele era segundo mestre em sala E acabou sendo promovido a primeiro Junto com a Jéssica Beleza Chegou o Natal Chegou Chegou Estrelas brilham lá no céu Gramado é luz que encantou Papai Noel Ao despertar do sonho a criança em você Esse espetáculo de amor e alegria Gramado brilha em meu carnaval Intério da magia Ao despertar do sonho a criança em você Esse espetáculo de amor e alegria E aí a gente está vendo ali na bateria Eu acho que é um rei de bateria Será que a Império do Sol está inovando? É um rei de bateria Ou um padrinho de bateria Agora a gente já tem tradicionalmente Escolas não só em Porto Alegre Como no interior do estado Que trazem uma figura masculina Para frente da bateria Para fazer essa representação do samba também Porque a gente tem mais É mais comum a gente ver madrinhas de bateria Madrinhas, musas, rainhas E agora a gente está tendo essa característica De ver homens também Dançando em frente às baterias E aqui na frente da bateria Também ficam durante todo o desfile Um casal de passistas Fazendo o seu trabalho Preenchendo algum buraco Em algum momento que a escola está passando E alguma ala se atrasa ou não E eles ficam ali também alegrando E contagiados pelo ritmo da bateria Uma das responsabilidades dessas pessoas Que vêm à frente da bateria É realmente preencher esse espaço Enquanto a bateria se desloca para o casulo Ela é muito importante Dentro da entrada da bateria Dentro do casulo Dentro da saída da bateria do casulo Que ela preenche esses espaços Enquanto está havendo esse deslocamento